Ela é com uma festa de maneira, né? Ela é com uma festa de nada, e essa é a festa de um pouquinho, vai ficando, ou piada de brincadeira, né? By the way! Eu sei que não me traves, por isso já, tanto malvido, De grande, o meu amor, nosso amigo, aí como o meu, De cá, de grande, a grande, de dentro, de distinto. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.